Olá pessoal, e a Virgínia se derreteu por Maria Alice, beijando a florzinha. Não sei se vocês perceberam, vocês que sempre acompanham elas por aqui, mas eu tô achando a Maria Alice mais soltinha, mais animada, mais feliz. Ela tá sempre sorrindo agora quando aparece, quando a Virgínia mostra ela. E eu tô gostando bastante dessa nova fase da Maria Alice. Bora conferir? Uma pausa nos jogos pra encher o pandu. Eu postei esses dias, o que que era isso? Todo mundo perguntou o que que era. É frango, catupiry e palmito. Eu tô viciada nessa... Eu pedi antes de ontem, eu pedi que dia? Eu pedi no sábado. A gente comeu hoje no sábado, a gente comeu hoje no almoço, e eu pedi de novo agora no jantar. E provavelmente a gente vai comer amanhã, porque vai sobrar. Porque eu pedi um monte. E o mimo de hoje é uma bandeja de frango pra cada um... Pra cada casa. Eu busquei meu kit. Kit pele perfeita, mais frango, hein, Galen? Eu tô levantando a mão mito ainda pra casa. Cheers, frango! Mentiroso! Eu acordei oito e meia. Mentiroso! Mas, minha filha, não foi, não. Pra piorar, 7,50. Quando chegar lá no Vaptivupt, tava lá no Vaptivupt, porque meu passaporte deve ser pronto. Caralho! Ele foi fazer... Ele foi fazer o passaporte, não deu certo. A mulher não aceitou a identidade dele. Depois de 26 anos, ele foi fazer o passaporte, então aquele barulho não dá certo. Eu falei, o pessoal, o que que ele faz dele? É ali no Vaptivupt. Cheguei lá e o que que é o Vaptivupt? O que é fazer? Vim ajudar meu passaporte, ó, a identidade que foram nossas, essa identidade não vai dar certo. Ele tá muito bom. A gente tá contando. As tatuagens do Eber, a Chiqueta mostra as pernas que ele tem pelo corpo dele. Ele mostrou aqui que ele fez essa tatuagem. A mãe dele nasceu em junho e o pai dele, hein? Agosto. Quando ele foi ver, o mês da mãe dele tá o mês do pai, hein? Olha aqui, a mãe dele. Agosto do pai, agosto. Eu não sou ainda sete, velho. É, galera, eu tô aqui ainda. Esperando lindo tatuar. Nossa, vou te falar um negocinho, viu, Zé Felipe? Você tem que me valorizar demais. Eu poderia estar quietinha que nem baratinha na cama e não dormir. Amanhã acorda cedo. Amanhã tem compromisso com minha sogra. Doe ela aí, viu, pai? Só tá um peido aqui, viu? Tá maluco. Faz... E, ó, meus parabéns. Viu, linda? Obrigado por ter me acompanhado até agora. Daqui a pouco você mostra minhas calcinhas ali no box. Te amo, tá? Também te amo. Ai, amor. Nossa, amor, que calcinha é essa? Calcinha cinza. Vira nova. Que eu usei pra dormir ontem. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou falar pra você se ligar. Hã? Vou falar pra você se ligar. Ai, 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 ai. Bom dia, beijo. Bom dia, beijo. Beijo, mamãe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Dá um beijo na sua irmã. De bom dia? Cadê o beijo na irmã? Vou ouvir na música. Maria Alice, cadê o beijo na irmã? Um beijo na sua irmã. Bonitinha. Que beijo gostoso, Maria. Vê se eu dou conta desse pijama, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui de pé. Vou fazer um treininho. Daqui a pouco eu tenho um compromisso. E bora. Bora que ter sol. Vai! Vai! Quem é que está falando bom dia, pessoal? Fala. Fala bom dia. Fala, meu amor. Você está tomando água da piscina, Maria Alice. Bom dia. Fala bom dia, pessoal. Não, 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 não. É você que está aí. Está vendo ela na capa. Na capinha do celular. Gente, nós estamos hoje na piscina. Eu e Maria Alice. Bom dia! Mostra a mãozinha, papai. Aqui assim, olha. Mostra o que você pintou. Eu amo você. Eu amo você. Virgininha foi com minha mãe hoje para o dia delas. Todo dia da semana elas tiram o dia para ir cuidar. Ela e minha mãe. Elas vão juntas. Mais tarde eu termino também a tatuagem. Vou mostrar depois para vocês aqui pronta. Vai dar para fazer uma boa parte. Ontem a gente já fez uma boa parte. Hoje vai fazer outra boa parte. E vamos tirar um dia mais para frente para vir fazendo os detalhes, sabe? Mas hoje já vai dar para mostrar para vocês. E eu mostro a tatuagem e o significado. Bom dia para nós.